Hoje eu vou explicar pra vocês como fazer essa blusa infantil. Eu acredito que ela sirva de 4 a 6 anos, porque crianças diferem muito de tamanho, com a mesma idade, então fica difícil fazer um tamanho específico. Ela é uma blusa toda feita em ponto arroz, aberta na frente, com as mangas bem modeladas, e pra essa blusa eu usei mais ou menos 300 gramas da lã molê. Para os punhos e o acabamento do decote, eu usei agulha 4,5, e para o restante do trabalho usei a 5. A receita escrita dessa blusa, eu vou deixar logo abaixo do vídeo na descrição, e também no blog. Assim vocês podem seguir o vídeo explicativo junto com a receita, pra facilitar o entendimento do trabalho. E agora vamos ao vídeo explicativo. Vou começar a blusa pela parte das costas, colocando 64 pontos na agulha 4,5. Então, eu já amarrei o fio, e agora nós vamos fazer a colocação dos pontos. Depois que eu coloquei 64 pontos na agulha, eu vou fazer barra um por um. Então, eu faço um tricô, e um meia. Esse meia, a primeira carreira, eu vou pegar aqui por dentro pra facilitar. Então, eu faço um meia. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. E vou fazendo assim, um tricô, um meia. Até o final da carreira. Terminei a primeira carreira. O último ponto em meia. Próxima carreira, eu vou continuar o ponto barra, acompanhando os pontos como se apresentam. Onde é tricô, eu faço tricô. E onde é meia, eu faço em meia. Agora, dá pra pegar o meia normal, que nós já distorcemos lá na primeira carreira, né? Então, agora nós vamos fazendo assim. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. E vamos seguindo o ponto barra até o final da carreira. Terminei a segunda carreira do ponto barra. E agora, eu vou continuar nessa barra. Onde é tricô, eu faço tricô. Onde é meia, eu faço em meia. Até completar dez carreiras. Terminei as dez carreiras da barra. Mediu quatro centímetros. A partir daqui, eu vou trocar a agulha pra cinco. E nós vamos fazer o ponto arroz. O ponto arroz, eu vou desencontrar os pontos. Onde é tricô, eu faço meia. E onde é o meia, eu faço em tricô. Vai ser parecido com ponto barra, só que nós vamos desencontrando os pontos. Então, aqui era tricô, eu faço meia. Aqui é meia, eu faço em tricô. O próximo é tricô, eu faço meia. E o próximo que está em meia, eu faço em tricô. E vou fazendo assim, desencontrando os pontos, até o final da carreira. Chegando no final da carreira, onde é tricô, eu faço em meia. E onde é meia, eu faço em tricô. Próxima carreira, também vou fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia, sempre desencontrando. Onde é meia, eu faço em tricô. E onde é tricô, eu faço em meia. Onde é meia, eu faço tricô. E onde é tricô, eu faço em meia. E vou fazendo assim, desencontrando os pontos, até o final da carreira. Terminei a carreira desencontrando os pontos, e o último ponto eu fiz em tricô. Agora, eu volto na próxima carreira, também vou fazer o ponto um tricô, um meia, um tricô, um meia, sempre desencontrando. O primeiro está em meia, eu faço em tricô. O segundo está em tricô, eu faço em meia. Próximo, em meia, eu faço em tricô. E o próximo em tricô, eu faço em meia. Então, vai ser sempre assim. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, em todas as carreiras, sempre desencontrando os pontos. Fazendo assim, o ponto arroz. Aí, eu vou fazer esse ponto arroz, até completar 30 centímetros, desde o início do trabalho. Então, vão ser, mais ou menos, 26 centímetros de ponto arroz. Somando com o ponto barra, 30 centímetros. Completei 30 centímetros, desde o início do trabalho. E o pontinho arroz, fica assim. Agora, nós vamos reduzir para as cavas. Vou começar diminuindo três pontinhos de cada lado. Pra arrematar, eu vou seguir fazendo o ponto arroz. Onde é tricô, eu faço em meia. O próximo é em meia, eu faço em tricô. E passo esse ponto de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminando um pontinho. Aí, eu vou eliminar o segundo ponto. O próximo está em tricô, eu faço em meia. E passo esse pontinho de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo está em meia, eu faço em tricô. E passo esse ponto de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. Então, fica assim o arremate, acompanhando o ponto arroz. E sigo a carreira no ponto arroz. Onde é tricô, eu faço meia. E onde é meia, faço tricô. E vou fazendo assim até o final da carreira. Chegando no final da carreira, sem fazer ainda a diminuição. Então, fiz a diminuição no início da carreira, segui até o final. Agora, quando eu voltar pra fazer a próxima carreira, também vou diminuir três pontos. O primeiro está em meia, eu faço em tricô. O segundo está em tricô, eu faço em meia. E passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei um ponto. Próximo está em meia, eu faço em tricô. E passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei dois pontinhos. O próximo está em tricô, eu faço em meia. E passo esse ponto de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminando assim, três pontinhos neste lado também. E sigo a carreira no ponto arroz. Onde é meia, eu faço tricô. Onde é tricô, faço em meia. E assim, até o final da carreira. Terminei a carreira. Eu eliminei aqueles três pontinhos no início. E agora, na próxima carreira, eu vou eliminar dois pontos. Então, o primeiro ponto está em meia, eu faço em tricô. O próximo está em tricô, eu faço em meia. E passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei um. Aí, o próximo está em meia, eu faço em tricô. E passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei dois pontinhos. Aí, eu sigo fazendo o ponto arroz. Onde é tricô, eu faço em meia. Onde é meia, faço em tricô. E assim por diante, até chegar no final da carreira. Terminando a carreira até o final. Aí, quando eu volto, vou eliminar dois pontinhos também. O primeiro está em tricô, eu faço em meia. O próximo está em meia, eu faço em tricô. E passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo está em tricô, eu faço em meia. E passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. E sigo a carreira em ponto arroz, até o final. Chegando no final da carreira. Aí, eu volto. Pro vídeo não ficar muito extenso, elimino novamente dois pontinhos, acompanhando o ponto arroz. Faço a carreira até o final. Volto na próxima, eliminando mais dois pontinhos. Aí, eu volto que explicar novamente pra vocês. Então, pessoal, até aqui, eliminamos três pontinhos de cada lado. Depois, dois pontinhos de cada lado. Depois, dois pontinhos novamente. Agora, a última diminuição vai ser só um ponto de cada lado. O primeiro ponto está em meia, eu faço em tricô. Próximo está em tricô, eu faço em meia. E passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminando, assim, um pontinho. E sigo fazendo o ponto arroz, até o final da carreira. Onde é meia, é tricô. Onde é tricô, é meia. E assim por diante. Chegando no final da carreira, também vou eliminar mais um pontinho. Esse daqui está em meia, eu faço em tricô. O último está em tricô, eu faço em meia. E passo esse de trás, por esse que eu acabei de fazer. Eliminando, assim, o pontinho. Aí, restaram 48 pontos na agulha. E eu vou seguir fazendo nesses 48 pontos em arroz. Até completar 15 centímetros desde a cava. Ou, medindo desde o início, total, 45 centímetros. Completei 45 centímetros desde o início do trabalho. E agora, é só arrematar todos os pontos. Podemos arrematar simples mesmo. Pega dois pontos juntos. Devolvo um. Dois juntos. Devolvo um. Dois pontos juntos. Devolvo um. E vou fazendo assim, sem apertar, até o final da carreira. Arrematei todos os pontos. E agora, sobrou um ponto, eu passo aqui por dentro. Deixo um fio comprido, porque pode ser que a gente precise pra costurar o ombro depois. E essa parte fica finalizada. Pra fazer uma das partes da frente, a agulha 4,5, eu vou colocar 30 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 30 pontos na agulha, eu vou fazer barra um por um, até completar 10 carreiras. Completei as 10 carreiras de barra um por um. Agora, eu vou trocar pra agulha 5 e fazer o ponto arroz. Onde é tricô, eu faço meia. E vou fazendo assim até o final, volto na próxima carreira, desencontrando os pontos pra formar o ponto arroz. E vou fazendo assim, até completar a mesma quantidade que eu fiz na parte das costas, até chegar na cava. Então, pessoal, cheguei aqui na parte da cava, né? A mesma quantidade de carreiras. Eu vou dobrar aqui pra vocês verem como é que fica, ó. E agora, eu vou modelar a cava igual nós fizemos na parte das costas. Só que é um lado só, né? Que aqui vai ser o lado da frente do casaquinho, né? Então, nós vamos diminuir a mesma quantidade que diminuímos na parte da cava das costas, né? Pra modelar a cava de uma das partes da frente, eu vou diminuir 3 pontinhos acompanhando o ponto arroz. Então, aqui tá meia, eu faço em tricô. O próximo tá em tricô, eu faço em meia. E passo esse pontinho de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei um. O próximo tá em meia, eu faço em tricô. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei dois. O próximo tá em tricô, eu faço em meia. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei três pontinhos. Sigo a carreira no ponto arroz. Chegando no final da carreira, sem fazer diminuição neste lado, né? Que nós só vamos modelar o lado da cava. Aí, voltamos fazendo a próxima carreira no ponto arroz. Chegando no final da carreira. Voltamos na próxima, diminuindo dois pontos. Então, tá em tricô, eu faço em meia. O próximo está em meia, eu faço em tricô. Passo de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminando um pontinho. Próximo está em tricô, eu faço em meia. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminando assim, dois pontinhos. E sigo o ponto arroz. Chegando no final da carreira. Sem fazer diminuições nesse lado. Aí, voltamos fazendo ponto arroz. Terminando a carreira. E voltamos pra eliminar mais dois pontinhos. Onde é tricô, faz meia. Onde é meia, tricô. Passo o pontinho de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo é tricô, faça em meia. Passo de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminando assim, dois pontinhos no início. Onde vai ser a cava, né? E seguimos fazendo ponto arroz. Chegando no final da carreira. Termino ela e voltamos fazendo ponto arroz. Terminei a carreira. E voltamos eliminando um pontinho. Onde é tricô, eu faço em meia. O próximo está em meia, eu faço em tricô. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminando assim, um pontinho. Restaram na agulha, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte e dois pontos. Agora, eu vou continuar nesses vinte e dois pontos. Até completar, desde o início do trabalho, quarenta e dois centímetros. Aí, eu volto pra explicar como fazer a parte do decote. E pra fazer esse decote, lado contrário da cava. Nós vamos reduzir quatro pontos. Então, eu vou fazer o ponto arroz. E ao mesmo tempo, vou eliminando os pontinhos. Então, onde está em tricô, eu faço meia. Onde está meia, eu faço em tricô. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo tá em tricô, eu faço em tricô. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei dois. Próximo tá em meia, eu faço em tricô. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminando três. Próximo tá em tricô. Eu faço em meia, passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E elimino quatro pontinhos. Aí, eu sigo o ponto arroz até o final. Terminando a carreira. Volto na próxima, fazendo também o ponto arroz. Terminando a carreira. Volto na próxima, diminuindo mais dois pontinhos. Então, onde é tricô, eu faço em meia. O próximo que tá em meia, eu faço em tricô. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminando um pontinho. Próximo tá em tricô, eu faço em meia. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminando assim, dois pontinhos. E sigo o ponto arroz. Termino a carreira. Volto na próxima, também fazendo ponto arroz. Termino a carreira. E volto pra eliminar mais dois pontinhos. Onde é tricô, eu faço em meia. Onde é meia, eu faço tricô. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo tá em tricô, eu faço em meia. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. automatiza por cima desse que eu acabei de fazer. E sigo fazendo ponto arroz. . Terminando a carreira. Volto fazendo o ponto arroz. Termino a carreira e volto eliminando um pontinho. Então, onde tá em tricô, eu faço em meia, próxima em meia eu faço em tricô, passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E sigo a carreira em ponto arroz. A partir daqui, eu não faço mais diminuições e vou trabalhar nesses 13 pontinhos restantes até completar 45 centímetros desde o início do trabalho. Vão ser só mais umas carreirinhas. Fiz mais três carreiras e completei 45 centímetros desde o início. Agora, eu vou arrematar todos os pontos. Arrematar simples mesmo. Pego dois pontos juntos, devolvo um, dois juntos, devolvo um e vou fazendo assim até o final da carreira. Bem natural, sem apertar. Arrematei os pontos, vou passar aqui por dentro. Deixei um fiozinho comprido, pode ser que a gente precise pra costurar o ombro. E essa primeira parte fica assim. Terminada a primeira parte, nós vamos fazer a segunda igualzinha a primeira com a diferença da cava sendo feita ao contrário. Então, eu fiz igualzinho até chegar na altura da cava, né? Aí, vocês posicionam o trabalho pra ver direitinho onde é que vai ser feita a cava. A primeira parte tá deste lado. Pode ser que esteja ao contrário, dependendo do qual parte vocês vão fazer primeiro. E também, se a pessoa é destra, porque eu sou canhota, então, eu sempre começo meu trabalho na parte do lado esquerdo. Mas, isso não é regra, pode ser que eu comece primeiro. Isso aí não importa. O importante é fazer um lado contrário ao outro na parte da cava e do decote. Então, vocês olhando aqui, ó, o lado direito do trabalho é onde começa o fiozinho. Os dois estão no direito, certinho, posicionado. E eu faço as carreiras até chegar aqui na altura da cava. Nesse caso, pra fazer a cava, eu vou com a carreira até chegar no lado de cá, pra poder começar a fazer aquelas diminuições igualzinho nós fizemos na primeira parte com a mesma quantidade de diminuições. Aí, nós fazemos a cava, continuamos 42 cm até chegar na altura do decote. E vamos fazer a diminuição do decote nesta direção, completando o arredondado do decote, finalizando com o ombro. É, na verdade, a mesma coisa que nós fazemos, só o lado contrário. Coloquei aqui na posição, pra vocês verem como é que fica, as duas partes prontas. Nesse espaço, nós vamos fazer o acabamento pros botões. Ainda vamos fazer o decote, acabamento do decote, né? E agora, nós vamos fazer as mangas. Pra começar uma das mangas, agulha 4,5 e vou colocar 32 pontos na agulha. Vou deixar o fio bem comprido, pra gente aproveitar pra fazer as costuras depois. Coloquei 32 pontos na agulha. A partir daqui, eu vou fazer barra 1 por 1, por 10 carreiras. Completei 10 carreiras de barra 1 por 1. Agora, vou trocar pra agulha 5, pra começar a fazer o ponto arroz. Onde é tricô, eu faço meia. Onde é o meia, eu faço tricô. Onde é tricô, eu faço meia. E vou fazendo assim até o final da carreira. Volto na próxima carreira. E até agora, eu fiz duas carreiras no ponto arroz. E vou fazendo essas carreiras desencontradas pro arroz, até completar oito carreiras. Pra facilitar essa contagem das carreiras, eu uso o meu contadorzinho de carreira. Tenho dois modelinhos. Vocês podem encontrar em qualquer loja de armarinhos, é bem barato e facilita bem o nosso trabalho. Mas quem tiver dificuldade pra encontrar, vocês podem ir marcando no papel, né? Cada carreira que faz, faz um tracinho, até completar oito carreiras. Porque assim, não tem como perder a contagem. Vou fazer até a oitava carreira. Daí, eu volto a explicar pra vocês como fazer os aumentos. Fiz oito carreiras do ponto arroz. E no meu marcador, eu vim mostrando, né? Contando as carreiras. Agora, eu vou zerar. Pra começar a contar de novo, de um a oito. Sempre vai ser assim. Quem tiver anotando, contou até oito, risca e comece a contar de novo, desde a primeira. Pra facilitar nosso trabalho, né? E agora, pra fazer o aumento, eu faço... Continuo no ponto arroz. O primeiro tá em tricô, eu faço em meia. E aumento um pontinho. Posso aumentar, bem simples mesmo. Torço o fio assim, faço um E, e coloco na agulha. Aumentando assim, um pontinho. O próximo tá em meia, eu faço em tricô. E vou seguindo o ponto arroz até o final da carreira, pra fazer mais um aumento do outro lado também. Chegando no final da carreira, seguindo o ponto arroz. Antes de fazer o último ponto, eu faço um aumento. E vou considerar aqui, ó. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Vou considerar o aumento como um tricô. E faço o último em meia. Que assim, já vai ficar bem certinho, nosso ponto arroz pra continuar. Então, essa foi a primeira carreira. E agora, eu vou fazer a segunda carreira. Quando eu vou fazer a segunda, eu já aumento aqui, um pontinho. Quem... Quem estiver anotando, coloca mais um. E vai fazer a segunda carreira. E aí, esta carreira que eu fiz o aumento, ela já é considerada a primeira, como eu tinha dito, né? Agora, eu vou fazer a segunda. E vou fazendo assim, até completar oito carreiras. Quando chegar em oito carreiras, zera novamente. E começa... Na próxima carreira, faz mais um aumento de cada lado. E começa a contar oito carreiras. E vamos fazendo assim, esse aumento de oito em oito. É... No caso, mais oito vezes, né? Que nós já fizemos um bloquinho e um aumento de cada lado, né? Então, nós vamos fazer mais oito vezes. Totalizando nove aumentos. De um pontinho de cada lado, somando na agulha, cinquenta pontos. Que vão ser dezoito pontos aumentados. E somando cinquenta pontos na agulha. Quando chegar nessa medida, eu volto pra explicar pra vocês como fazer. Fiz a manga até este ponto. Então, completaram. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Dezoito pontos a mais. E ficaram cinquenta pontos na agulha. Depois que eu fiz o último aumento, eu fiz quatro carreiras no ponto arroz. E mediu mais ou menos trinta centímetros. Agora, vamos começar a modelagem da manga. Eu vou diminuir dois pontinhos de cada lado. Então, onde é meia, eu faço tricô. Porque eu vou seguir o ponto arroz. E o próximo ponto é em tricô. Eu faço em meia. E passo esse pontinho de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo é em meia, eu faço em tricô. E passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminando dois pontinhos, sigo a carreira no ponto arroz até o final. Chegando no final da carreira. Aí, eu volto e elimino mais dois pontinhos na próxima carreira. O primeiro tá em tricô, eu faço em meia. O próximo está em meio, eu faço em tricô. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo tá em tricô, eu faço em meia. E passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. E sigo a carreira no ponto arroz. Terminando a carreira, ponto arroz. Aí, eu volto e vou eliminar mais dois pontinhos. O primeiro tá em meia, eu faço em tricô. O segundo está em tricô, faço em meia. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo tá em meia, eu faço em tricô. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E sigo a carreira no ponto arroz. Chegando no final da carreira. Volto na próxima, eliminando mais dois pontinhos. Onde é tricô, eu faço em meia. Próximo, em meia, eu faço em tricô. Passo esse pontinho de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo está em tricô, eu faço em meia. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E sigo a carreira do ponto arroz. Próximo. Terminando a carreira. E agora, a nossa diminuição vai ser um pontinho de cada lado. No início, eu vou eliminar fazendo mate simples. Onde é meia, eu faço um tricô. Onde é tricô, faço meia. E passo esse de trás por cima desse. Como a gente vinha fazendo. Só que eu elimino só um pontinho. E sigo o ponto arroz. Chegando no final da carreira. Pra eliminar um pontinho, eu pego os dois pontos juntos em tricô. Então, o início eu faço aquele mate simples. Que eu faço um, derrubo o que eu fiz em cima do outro. E no final, pego dois pontos juntos. Eu achei melhor assim, porque formou um desenho mais parecido de um lado e de outro. Aí, eu vou fazer isso em todas as carreiras, até completar 14 diminuições. Sendo que um ponto de cada lado, somando 28 pontos diminuídos. Vai ser sempre assim. O primeiro está em meia, eu faço em tricô. O segundo em tricô, eu faço em meia. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E sigo o ponto arroz até o final. Quando chegar no final da carreira, pego dois pontos juntos em tricô. Volto fazendo aquele mate simples, chega no final da carreira, dois pontos juntos em tricô. E vou fazendo assim em todas as carreiras, como eu tinha dito, até completar 28 pontos diminuídos. Vão restar na agulha, 14 pontos. Com essas diminuições, o trabalho até agora fica assim. E restaram 14 pontos na agulha. Agora, eu vou diminuir mais dois pontos de cada lado. Onde é meia, eu faço em tricô. Onde é tricô, eu faço meia. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo em meia, eu faço em tricô. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E sigo a carreira no ponto arroz. Chegando no final da carreira, volto na próxima e também elimino mais dois pontinhos. Onde é tricô, eu faço meia. Próximo meia, eu faço em tricô. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo está em tricô, eu faço em meia. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E sigo a carreira no ponto arroz. Chegando no final da carreira. Volto eliminando mais dois pontinhos. Onde é meia, eu faço tricô. Onde é tricô, faço em meia. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo em meia, eu faço em tricô. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E sigo fazendo ponto arroz. Chegando no final da carreira. Volto arroz. Volto arrematando mais dois pontinhos. Onde é tricô, faço meia. Onde é meia, faço tricô. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo em tricô, eu faço em meia. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E sigo a carreira no ponto arroz. Restaram seis pontos na agulha. Agora, nós arrematamos todos eles. Pode ser simples mesmo. Pego dois, devolvo um. Dois. Devolvo um. Dois. Devolvo um. Dois. Devolvo um. Restando um pontinho na agulha. E finalizamos essa manga. Terminada essa manga, fazemos a outra igual. No direito do trabalho, então, juntamos a parte do ombro da frente com uma parte daqui das costas correspondente ao ombro, né? E vamos costurar. Aí, eu coincido um lado com o outro assim. E vamos costurando e encostando um lado com o outro bem direitinho assim. Pega sempre, assim, no pontinho com dois fiozinhos, pra não desfiar. E vamos, assim, costurando da melhor maneira possível. Sem apertar muito, só encostando. Vamos fazer essa costura no ombro e no outro ombro também. Depois que eu costurei os dois ombros, agora nós vamos levantar os pontos pra fazer o acabamento do decote. Vou prender o fio bem no início aqui do decote. E agora, nós vamos levantar os pontos. Então, eu trago aqui a agulha pra dentro. Pego o fio. E vou levantando ele assim. Perto do outro, como se fosse uma carreirinha regular. Sem ser muito pertinho e sem ser muito afastado também. E vamos levantando os pontos. E vamos levantando os pontos na volta toda do decote. Sempre contando os pontos pra colocar a mesma quantidade de pontos na parte da frente, de um lado. E na outra parte da frente. Por a mesma quantidade que eu colocar do ombro até aqui, nós colocamos também do ombro até o início da parte da frente. Aqui nas costas, a gente vai colocar quantos pontos derem certo, pra ficar aquela regularidade, como se fosse uma carreira. Levantei 55 pontos. O de vocês pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. Desde que esta parte fique com a mesma quantidade dessa outra. E aqui no centro, o mais regular possível. Aí, nós vamos fazer barra um por um. Até o final da carreira. Um tricô. Um meia. Pode ser o meia aqui dentro mesmo, pra gente distorcer o ponto. A primeira carreira, né? Então, vamos fazendo. Um tricô. Um meia. Até o final da carreira. Chegando no final da carreira. Terminei com um tricô. No meu caso, né? Se colocar número par, acaba com ponto meia. Mas, tudo bem. O importante é a gente seguir o ponto barra. Onde é meia, a gente faz meia. E onde é tricô, a gente faz em tricô. E vamos fazendo assim, até completar cinco carreiras. E agora, nós vamos arrematar acompanhando os pontos. Onde é meia, eu faço em meia. O próximo é tricô, eu faço em tricô. E passo esse de trás, que eu fiz em meia, por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo está em meia, eu faço em meia. E passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo está em tricô, eu faço em tricô. Passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. E vamos arrematando assim, até o final da carreira. O decote fica assim. Agora, nós vamos fazer aquele acabamento pra fazer as casas para os botões. Eu vou aproveitar, que a agulha já está aqui prontinha, pra levantar os pontos de uma das bordas da frente. E eu vou levantando os pontos, nesta parte, onde tiver uma alcinha, eu vou pegar. Levanto essa alcinha e passo pontinho aqui dentro. Sempre olhando pra ver se está bem regular, como se fosse uma carreirinha normal. Três pontinhos. Três, dois, quatro, cinco. E agora, nós vamos descendo e levantando os pontinhos. Nessas alcinhas que formam do ponto arroz, que está bem saliente, nós vamos pegando e trazendo aqui pra dentro. E vamos fazendo assim, até chegar na parte de baixo. Da blusinha. Então, vou levantando todas essas alcinhas, até chegar aqui no final também. Vamos pegar essas alcinhas que estão mais evidente aqui, ó. Que aparece mais. Um tricô. Um tricô. Um meia. Essa primeira carreira, eu vou pegar aqui dentro pra distorcer o ponto meia. Um tricô. Um meia. E vou fazendo assim, um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. Completei três carreiras de barra um por um. Agora, a agulha está aqui em cima no decote. E nós vamos fazer casa para os botões. Pra fazer essa carreira de casa para os botões, eu faço um tricô. Um meia. Um meia. Um meia. Um tricô. Um meia. Laçada. Dois pontos juntos em tricô. Fazendo a primeira casa. Aí, eu continuo fazendo doze pontos barra. Um meia, um tricô, dois, três, quatro, cinco, seis, três, sete, oito, nove, dez, onze, e doze. Então, fiz doze pontinhos barra. Novamente, faço uma laçada, dois pontos juntos em tricô. E continuo fazendo doze pontos em barra. Terminados os doze pontos barra, faço novamente uma laçada, dois pontos juntos em tricô, e mais doze pontos barra. Terminados os doze pontos em barra, laçada, dois pontos juntos em tricô, e continuo fazendo mais doze pontos em barra. Terminados os doze pontos em barra, faço novamente uma laçada, dois pontos juntos em tricô. Agora, eu vou fazer quatro pontos barra, um, um meia, um tricô, um meia, e um tricô. Vou fazer mais uma casa para o botão no finalzinho do barrado. Então, eu faço uma laçada, dois pontos juntos, e finalizo com o restante do ponto em barra, que é um meia, um tricô, e um meia. E com isso, nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis casas para os botões. E faço mais três carreiras em barra, um por um. Um tricô, um meia, um tricô, um meia. Trabalho a laçada também seguindo a barra. Um tricô, um meia, e vou fazendo assim até o final da carreira, e volto fazendo mais duas, totalizando mais três carreiras em barra, um por um. Fiz as três carreiras a mais, e agora nós vamos arrematar todos os pontos. Vou arrematar acompanhando os pontos como se apresentam. Então, o primeiro tá em tricô, eu faço em tricô. O segundo está em meio, faço em meia, e passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo é tricô, faço em tricô, passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo é tricô, faço em meia, e passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo é tricô, faço em tricô. E passo esse de trás, e passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. E pode ir fazendo bem justinho os pontos. Vamos fazendo assim até o final da carreira. Arrematei todos os pontos, sobrou um, passo aqui por dentro, e essa parte está finalizada. Ele fica assim, meio encurvadinho, mas a gente ajeita, assim que ele fica bem certinho. E essa é a parte da casa para os botões, né? E nós vamos fazer o mesmo acabamento, pra colocar os botões nessa outra parte da frente. E nessa parte, nós vamos fazer sete carreiras, e arrematar na oitava. A gente só faz o ponto barra, sem fazer as casas para os botões. Vou explicar pra vocês, esse acabamento que a gente coloca os botões. Um lado, eu fiz as casas para os botões, e nesse outro lado, não. Aqui, é só assim mesmo. E eu peguei os pontos de baixo pra cima, no direito do trabalho. Aí, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, e vim arrematando de baixo pra cima. Aí, chegando aqui, eu fiz aquele arremate, trazendo os pontinhos pra esconder. E essa barra de abotoamento fica assim. Pra costurar a manga na cava, eu posiciono no lado direito do trabalho. Centralizo bem a manga, onde foi a costura do ombro. Aproximo, e nós vamos costurando, pegando de um lado e de outro. O mais na beirinha possível, mas ao mesmo tempo, vendo se tem alguma imperfeição, pra gente corrigir. E vamos pegando assim, de um lado e de outro, costurando sem apertar. Bem natural, pra não repuxar o trabalho. Se vocês quiserem prender com alfinetes, pra marcar bem e segurar o trabalho, tudo bem. E essa costura, a gente vai fazendo assim. O mais pertinho possível, pra ficar uma boa costura. E é isso, pessoal. Vamos dando toda a volta. Se vocês quiserem começar daqui pro centro, e do outro lado pro centro, tudo bem também. Vocês podem ver o que for melhor, pra vocês poderem fazer essa costura. Depois que fazemos a costura da cava, aí nós vamos fechar o lado e a manga. Eu vou aproveitar que já tinha um fiozinho aqui. E no lado direito do trabalho mesmo, nós pegamos deste lado. Voltamos aqui pra travar, pra não ficar desencontrando. E vamos subindo a costura, pegando assim de lado, num pontinho e no outro. Sempre ajeitando assim, pra ficar bem certinho, né? E vamos olhando também, pra ver se coincide no início do trabalho, pra ficar o punho bem certinho. E vamos subindo a costura. Chegamos na parte da manga, né? Onde já passou do punho. Aí, nós vamos também costurando, pegando essas alcinhas e mais um pouco, pra ficar uma costurinha bem firme, né? Sem avançar muito no trabalho, deixando mais na beirinha, pra fazer uma costura mais delicada. E vamos fazendo assim, subindo a costura. E aqui, nós começamos de baixo pra cima, costuramos a manga, até chegar mais ou menos nessa região embaixo do braço. E subindo a costura também, porque daí, aqui nós vamos fazer os arremates, trazendo pra dentro os fios, pra poder arrematar, e ficar o mais discreto possível a nossa costura. Depois de toda a blusa costurada, ficam esses fios dentro da blusa, né? Então, aquele que fica nas extremidades, vocês vão trazendo, pra poder arrematar mais longe aqui, pra ficar um bom acabamento, né? Eu costumo pegar, pode ser com essa agulha, ou aquela agulha de mão mesmo. Daí, eu divido o fiozinho, passo metade numa alcinha aqui, e amarro. Travo bem, eu até dou três nozinhos pra ficar bem firme, e não desmanchar, porque ele fica bem pequeno. Aí, podemos cortar rente, que fica bem imperceptível no trabalho. Aí, nós fazemos isso com todos os fiozinhos soltos. Então, pessoal, costurei toda a blusa, coloquei os botões, e agora eu vou passar as medidas pra vocês. Comprimento, 44 cm. Largura, 40 cm. Comprimento da manga desde o ombro, 37 cm. Da cava até o punho, 30 cm. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, bom trabalho a todos!